E aí gente, eu sou a Maki e hoje a Speed Art é pra falar um pouquinho sobre a série Quartoons e os projetos no geral do canal. A série Quartoons está parada há um bom tempo, e não é porque eu deixei de lado. Na verdade, é apenas uma pausa porque eu queria deixar as coisas um pouco diferentes na série. E como tudo demora muito, ela acabou ficando guardadinha enquanto eu concluo outras coisas importantes para o projeto Desenhando com o Maki. E eu escolhi pausar justamente ela, porque assim como Tibis, é uma das séries que tem mais vídeo porque começou junto com a criação do canal. O estilo cartoon está sempre presente aqui em outros conteúdos. Então, tá tudo bem. Ao longo dos meses, eu recebi muitas sugestões. E isso só alimenta a listinha aqui no meu caderninho, que já era gigante antes mesmo do canal pensar em existir. Ainda não falamos sobre isso, mas eu vou contar pra vocês uma hora dessas, porque, como e quando foi que surgiu isso de ter um canal. Resumidamente, eu comecei o canal com a ideia de testar tudo que eu pudesse. Até o nome era pra ser provisório, porque eu tenho um sério problema em escolher nomes. Até hoje eu me pego fazendo brainstormings pra ver se eu encontro o que eu queria. Enfim, o projeto foi para experimentar e me motivar a desenhar com frequência. E isso tem acontecido realmente. Precisei aprender o mínimo de tudo do zero. Edição de áudio, vídeo, a lidar com a gravação do áudio, que pra mim é a pior parte de tudo, gerenciamento do projeto, do tempo, lidar com a organização, que ainda é péssima, mas eu ando trabalhando nisso aos poucos para melhorar, e por aí vai. Quando a gente olha de fora pra um canal, um site, enfim, um projeto, parece mais fácil do que realmente é. Lidar com tantas coisas ao mesmo tempo e que eu não faço a mínima ideia de como fazer, mas quero fazer mesmo assim, é bastante exaustivo e demorado. Já é difícil pra quem sabe algumas coisas, imagina pra quem ainda não conhece nada. Tudo anda lentamente quando a gente não conhece o caminho. Tem que pesquisar primeiro, errar, testar de novo até aprender o suficiente pra fazer, e isso tudo leva tempo e exige persistência, senão a gente deixa de lado fácil. Não é à toa que eu já vi o pessoal que trabalha com o YouTube dizer que pensa em acabar com o canal tipo toda semana, e isso é muito real. Bom, desde que comecei, é mais ou menos isso, sempre tentando dar conta de uma coisa e outra e equilibrando a balança. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho muitas ideias que quero colocar em prática, e a primeira parte eu já fiz, que foi armazenar tudo isso pra não ocupar a minha cabeça com coisas não urgentes e nem esquecer. Hoje eu tenho cadernos físicos e também ando usando o Trello pra essa tarefa. Mas, pra fazer essas coisas, eu preciso manter o canal ativo que já me toma um recheado tempo. É preciso ter ideias, criar roteiro, gravar áudio, gravar o conteúdo, editar áudio e vídeo, e assim vai. E tudo precisa acontecer com frequência. Hoje, eu tento postar pelo menos dois vídeos por semana, mas eu passei longos meses postando certinho, três vezes, a cada semana. Alterei isso justamente pra encaixar outros vídeos mais longos, e dar um respiro pra que eu pudesse avançar em outras coisas. E aí eu testei, e continuo testando. Às vezes posto na terça e na quinta, outras na segunda, quarta e sexta. Às vezes rola terça, quinta e sábado, e eu vou vendo qual a resposta disso tudo, e se interferem. E junto eu faço o teste mudando o horário da publicação também. Essa parte do planejamento é bem importante. desacelerar quando for preciso em algumas coisas, pra dar aquele BUSH impulso em outras. E pra manter a frequência, às vezes é preciso recorrer a vídeos que demoram menos pra ser produzidos, ou que sejam mais curtos. Manter um canal em que você precisa desenhar, coisa que sozinho já demanda horas, junto com aquilo de editar, gravar e tudo mais, e também sozinhos, já consomem muito tempo, não é nada fácil. Ainda mais quando você faz isso só. Então, esse vídeo é mais pra situar vocês de como é tudo isso, porque algumas coisas demoram, e porque algumas outras coisas estão paradas. Geralmente não compartilho muito do que penso em fazer, e nem do que eu já iniciei fora do que sai aqui no canal. É meio que, quando sai tá pronto. Eu evito porque eu não sei se vai rolar. Então, acabo deixando isso pra quando está mais certinho mesmo. Por exemplo, no final do ano passado, eu até falei que estava reformulando o site, mas foi por causa da pausa de duas semanas que fiz, pra me dedicar ao design dele. Passou super rápido, mas eu consegui adiantar algumas coisinhas. E só agora, recentemente, voltei a trabalhar nele. E só pra avisar, ele ainda vai sair. Logo falamos sobre isso também. Bom, é isso. Pode esperar que vai ter sim mais coisas com estilo cartoon e tib. É só questão de tempo mesmo, e organização da minha parte, pra que eu comece a estruturar essas coisas que eu também quero muito fazer e aprender. E se você gostou e puder deixar o like no vídeo e compartilhar, agradeço. E pra quem ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais aprendiz.